Mãos pra cima, de joelhos. O que é você? E cadê o Sam? Pra cima, agora. Oh, não, 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 calma, 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 calma. Calma, tudo bem. É amigo. E aí, Cachell? Jean. Tudo bem. Jean, você está vivo. Tá, mas e aquela bomba, escuridão, o que houve? Depois eu conto tudo, mas cadê o meu irmão? Não está aqui. Você é caçador? Eu sou um anjo. Como é? Anjo, com A maiúsculo, asas, arpa. Eu não tenho arpa. O nome dele é Cachell. Cachell, essa aqui é Mary, no Inchester. Sua mãe, né? É, mas me fala, eu quero saber, cadê o meu irmão? Ele estava contigo, está cheio de sangue. Eu não sei. Quando voltamos pra cá, tinha uma mulher nos esperando. Ela me jogou longe e eu não sei quem ela era e não sei o que aconteceu com o Sam. Você não sabe o que aconteceu? Peraí, você está me dizendo que o Sam foi levado por uma mulher, não um anjo, nem um demônio. Era humana. Sim, ela era humana. E quando isso aconteceu? Ah, duas e doze da manhã. Isso é um computador? É. Não confio neles. Achei uma coisa. Esse carro passou pelo radar às duas e vinte e um da manhã. Não passou outro carro em quarenta minutos. Como você fez isso? Invadi numa câmera de trânsito. Bem-vindo ao futuro. Acha que são eles? Vamos dar um confere. Vamos lá.